Um carro da polícia se aproxima, mas o tiroteio fica ainda mais intenso. O confronto é na rua Canitar, no complexo do Alemão. Eu vou com a rede aí, policiais! Oito, oito, oito vai entrar na Canitar! Canitar, canitar, são com a rede! Fecha a rede livre! Policiais dão cobertura enquanto o soldado é arrastado para perto da viatura. Caio César Inácio Cardoso de Mello chegou a ser operado no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. O soldado morreu dois dias depois de ter completado 27 anos. Caio entrou para a polícia em 2011, mas antes de seguir a carreira militar, ele era conhecido por outra habilidade. Trabalhava como dublador. Eu sou cheio da sua estupidez, cheio! Eu sou cheio da sua estupidez, cheio! Eu sou cheio da sua estupidez, que eu sou cheio da sua estupidez, que eu sou cheio da sua estupidez, que eu sou cheio da sua estupidez. Eu sou que não sei qual é a sua estupidez! A voz do soldado deu vida ao bruxo mais popular dos cinemas. Suba! 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 Caio dublou o personagem Harry Potter. Suba! Ex-colegas de profissão prestaram uma homenagem na internet. No vídeo que mostra quem são os dubladores do filme, o sinal de luto. Você recebeu o nome de dois diretores de Hogwarts. Um deles era da Salserina. Foi o homem mais corajoso que já conheci. A carreira de dublador foi deixada de lado depois de entrar para a polícia militar. Caio sentia orgulho da farda que vestia. Tinha acabado de concluir um curso de atirador de precisão em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Caio é o nono policial militar morto em comunidades supostamente pacificadas somente este ano no Rio. O enterro do soldado será realizado nesta quinta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Gostei do termo usado pela Diana Rocha, supostamente pacificadas. É isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui, né, um vídeo, imagens aí de uma homenagem muito bonita que os amigos dubladores fizeram para o Caio. Pode rodar, Alex, por favor. Você viu ali, ele fazendo a dublagem do Harry Potter, o menino mágico que ficou ali famoso no mundo inteiro e tudo mais, não é? Estrelado por um ator inglês. Eu esqueci, é, é, Cliff, como que é o nome do ator? Eu esqueci, é um ator inglês, esqueci o nome dele aqui, não me vem à memória. Mas eu quero ir ao vivo com o nosso Leonardo Lara, tá? Que está no velório do PM do Caio. Vai lá, Leonardo. Olha, Gustavo, o local já está lotado, amigos e familiares chegam a todo momento, um clima de muita tristeza e revolta entre os amigos e familiares do Caio. Essa é a mãe dele, abraçada por uma outra familiar, ela chora muito nesse momento. Eles, inclusive, estão vestindo uma camiseta com a foto do Caio e a frase, te amamos, te amamos eternamente. São familiares que estão chegando, o enterro está previsto para as quatro e meia, cinco horas da tarde. Deve atrasar, já que o corpo ainda não chegou aqui em Duque de Caxias, no cemitério, onde vai acontecer o enterro durante essa tarde. Os familiares estão bastante revoltados com a situação, mais um confronto entre bandidos e polícia no complexo do Alemão, Gustavo. Para variar um pouquinho, né? Para variar. Essa menininha, que nós não vamos mostrar o rosto, não é de cabelo... Ah, a de rosa ali, não é? Não, não, não é a de rosa. A que está em pé. Ah, tá. Melhor não mostrar o rosto dela mesmo, tá? Abraçadinha ali na avó, ela é a filha do Caio. A mãozinha dela ali, ó. Abraçando a vozinha. A mãozinha dela ali, você viu, fazendo carinho nas costas da avó. Olha ali, ó. É a filhinha do Caio, tá? Virou ali de costas, cabelinho comprido. Agora, o Amêndola e Sal, ao meu lado também. Outro policial que morre nas mãos dos bandidos, em comunidades ditas pacificadas. Eu quero saber de você o seguinte, Amêndola. Esse daí, que morreu, o Caio, ele não era como os outros que nós mostramos, aqueles cinco que estão presos. Ele era policial por vocação. Ele deixou uma carreira de dublador para ser policial. E uma carreira promissora, porque ele era muito conhecido no mercado. Exato aí, muito simpático. Uma ficha de cinturão muito limpa, o Caio César, o Inácio, o Cardoso e o Melo, né? Querido por todo lá na fazendinha, lá agora. Isso aí, Gustavo, não foi confronto. Isso aí foi um ato de terrorismo executado por bandido do alemão, que ficam lá intocados em cima daquela lasta, daqueles morros, e matam o policial covardemente. Enquanto que o governador do estado não decidir, ou por lei, ou por decreto dele, identificar todos que moram na favela. Tem que tirar o pessoal do anonimato. Quem matou, ninguém sabe quem foi. Onde é que ele mora, ninguém sabe. É da favela. Tirar todos do anonimato. Enquanto que não fizerem isso, vai continuar a morrer policial e não vão identificar aqueles que o estão matando. Olha comigo aqui, Amêndola. O nosso telespectador também preste bastante atenção no vídeo. O vídeo, assim, é desesperador. Até mesmo de assistir, porque foi um momento em que o Caio foi balear, os amigos de farda tentando socorrê-lo. Pode rodar aí, Alex. Vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Daqui a pouco eu rodo. Vem pra cá, Alex. Daqui a pouco eu rodo aí esse vídeo, porque eu tenho imagens ao vivo do nosso helicóptero sobrevoando ali, onde esse PM, a Rua Carnitá, uma rua extremamente complicada, e nós estávamos falando dela ontem, na região ali da Fazendinha. O Hernani falava que essa região é uma das mais complicadas do alemão. A gente bateu nessa tecla aqui. É uma região de fácil acesso dos bandidos, justamente pelas rotas de fuga que tem ali. E nesse momento, imagens ao vivo, você acompanha comigo, policiais espalhados por essa região. Por quê? Acontece agora uma busca pelos criminosos, pelos homens, ou pelo homem também, que teria tirado a vida do policial Caio, no alemão. Caio, que era dublador do famoso mágico Harry Potter nos cinemas, fez um grande sucesso e aí resolveu, pelo coração dele, seguir a carreira como policial militar. Amém, Dula, como deve ser essa operação, que já dura algumas horas, não é? Escolas já foram fechadas e tudo mais ali no alemão. Eles estão, a polícia ali está com pessoas, a paisana, pessoal do serviço inteligente, espalhado dentro da favela, e os policiais da OPP do Alemão, com muita experiência, conhecedores da região, estão fazendo patrulhas a pé em todas aquelas regiões que supostamente estejam essas pessoas agora. Estão atuando contra o desconhecido, Gustavo. Se não cadastrar esse pessoal todo aí para dividir o joio do trigo, fica extremamente difícil quem é o terrorista, quem é o criminoso, quem é o bandido. Olha aqui, deixa eu ver o vídeo aqui, deixa eu ver o vídeo aqui. Roda aí aquele vídeo que eu pedi, Alex, por favor. Vou colocar o mais tenso ali da situação. Ouça comigo. Ali ao fundo você vê o caim, ali ao fundo nós preservamos a imagem, os amigos ali dando a primeira atenção, chega uma viatura da polícia militar para levá-lo ali na rua para tentar ver se conseguiam salvar esse homem. Você vê os policiais ali se posicionando, mas era um momento tenso porque bala por parte dos bandidos poderia vir de qualquer lado. E eles continuavam atirando contra a polícia. Ele está caído ali no canto. Escuta o tiro ali. E o policial ali. Isso é tiro de bandido. Observando os policiais, um fica ali, não é? É de espreito, protegendo a viatura e dois resgatam o corpo do colega e colocam a viatura numa tentativa de salvá-lo, não é? Mas infelizmente, infelizmente, ele acabou perdendo a vida em mais um confronto, em mais uma cena de guerra urbana aqui no Rio de Janeiro. O Felipe Figueira, ao vivo comigo, tem informação importante.